Bom dia a todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Primeiro, quero agradecer a Roberto Leite a consideração pelo espaço para a gente falar de um assunto que é muito importante para o município de Pentecoste. Primeiro, eu gostaria imensamente de contar, primeiro com a ajuda divina, segundo com a colaboração dos senhores, porque essa audiência pública do dia 6 para tratar da questão da Guarda Municipal, da reestruturação da Guarda Municipal, para tratar da questão da segurança pública no nosso município, ela é muito importante. E eu gostaria de contar também com os nossos internautas, contar também com as pessoas que nos acompanham todos os dias pelo Sistema Alegre de Comunicação. Presidente, o intuito da gente vir aqui, procurar usar esse espaço, é para dizer que o Pentecoste hoje precisa ser discutida a situação da nossa Guarda Municipal. Nós temos uma Guarda Municipal que tem apenas cinco agentes, nós temos um departamento de trânsito que tem três agentes, então nós só temos oito, vereador Tiago, oito agentes, olha lá, olha aquele prédio, e veja lá que tem duas instituições lá, Demutran e Guarda Municipal, mas só tem oito agentes nos dois. Não dá sequer para fazer uma escala, não tem como esse pessoal ir para a rua, porque não pode botar um guarda sozinho, pela lógica, não pode, não é aceitável, botar um guarda sozinho para resolver nenhuma situação, é no mínimo dois, por lei até isso aí é dito. A infraestrutura daquela casa de apoio, ela é horrível, eu tive lá esses dias, torneira quebrada, cheia de cupim, certo? A coisa é absurda. Estão jogados lá os trabalhadores, além de ter o crivo da população, que dizer que a guarda não faz nada, dizer que eles não fazem nada, que só estão recebendo dinheiro público, ainda vive num local insalubre. insalubre. Então, tudo isso já foi discutido, o Ministério Público tomou conhecimento, já teve uma mesma negociação com a Prefeitura, o Ministério Público recomendou que fosse feito um concurso, porque são 40 vagas, o Roberto Leite, a Valdelício, o Zé Camoto, o Zé Xavier, o Deca, vocês mais antigos da legislação passada, o Manoel Forte, vocês sabem que foram criadas 40 vagas, 20 para agentes de trânsito e 20 para a Guarda Municipal. Infelizmente, a prefeita, na época, só botou 12, 6 agentes, 6 e 6. Quer dizer, ela começou já fazendo totalmente errado. É claro que algumas pessoas passaram em outros concursos e só ficou 8, e esse pessoal entra de férias também. Então, o que é que está precisando? Está precisando é realmente que se cumpra as 40 vagas. Quando se fala em criar uma Secretaria de Segurança Pública, eu acredito que devo passar por essa casa aqui, é importantíssimo. Nisso aí eu concordo com a gestão, tem que criar mesmo. Agora, não dá para criar uma Secretaria de Segurança Pública com apenas 8 guardas, 8 agentes. Não tem como. Outra coisa, é totalmente descabível. Aqueles caras lá, eles precisam de EPI, de equipamento individual, de EPI para poder trabalhar. Eles precisam... Eu nunca tinha visto na minha vida uma viatura comunista. Eu vi a Guarda Municipal daqui vermelha. Ele bota qualquer carro lá para ser viatura. Eu acho que, puxa vida, rapaz, tem que ter um negócio mais... Sabe? Mais bonitinho. Aquilo lá está errado. Certo? Outra, nós temos 37 mil habitantes, vereador Jefferson. 37 mil habitantes que nós andamos ali pelo centro da cidade. É um verdadeiro caos. Um verdadeiro absurdo. Mas bote 8 guardas para tentar resolver ali, para você ver o tamanho da pisa que eles vão levar. Tem que ser uns 40 e tem que ter o apoio. Outra coisa, senhores vereadores, nós temos urgentemente que procurar saber do executivo por que o projeto de municipalização do trânsito ainda não chegou nessa casa. Municipalização do trânsito. Porque tudo que esses guardas fizeram é ilegal. O trânsito não é municipalizado. E o que é que acontece? Por que que não foi convocado ainda? Não chegou aqui um projeto? Se chegou, não tomei conhecimento ainda, que eu venho acompanhando aqui há muito tempo. Mas já era para estar o projeto aqui, você já era para ter votado esse projeto de municipalização do trânsito. O trânsito, ele precisa, o município de Pentecostes, ele precisa abraçar essa causa. Porque nem chove e nem faz sol. Porque tem uma guarda municipal, tem agente de trânsito, mas não resolve porque eles legalmente não podem atuar porque o trânsito não é municipalizado. Então tem que legalizar isso aí. E essa é a ideia da audiência pública, é exatamente para a gente discutir esses assuntos. E eu queria, meus amigos, vereador Tiago, contar com a sua presença. Vereador Manoel Forte, vereador Jefferson Castro, vereadora do Carmo, vereadora Valdelice, presidente da Câmara, Roberto Leite, vereador Ailton Castro, Quinzinho, Zeca Motta, Zé Xavier, vereador Alain Galvão e o Deca. Não minei tudinho porque eu gostaria muito da presença dos senhores aqui no dia 6 de junho e também a presença da população, que eu tenho certeza que a população, mais uma vez, vai atender o pedido, que é um pedido coletivo de todos nós. Eu vou convidar várias pessoas, meus amigos, vou convidar várias pessoas, especialistas no assunto, para discutir a situação. para discutir, para a gente fazer uma mesa bem ampla de discussão sobre um tema que eu considero muito importante. E nós, quantos acidentes ali em frente ao sindicato, rapaz, é impressionante, não acontece. Aí em frente ao sindicato, Manoel Forte, já morreu gente ali, é impressionante. Quantos acidentes ali naquela outra, naquela outra ali, perto da minha casa, as minhas câmaras pegam, um dia desse pegou, o camarada pulou, deu uns três mortais e caiu. Graças a Deus que a gente é bestidora de morrer, graças a Deus, mas sai todo machucado, não é? E assim vai. O que a gente vê de pessoas irresponsáveis, bebendo, de pessoas irresponsáveis, tem que ter um controle, dirigindo, bebendo e dirigindo, menores, tem que ter um controle, deixar tudo a cargo da polícia. Não, pô, o prefeito, ele pode fazer muita coisa. De que forma? Mantendo equipada a sua guarda municipal, mantendo equipada os seus agentes de trânsito. Pode fazer muito. Agora os senhores podem dar um impulso gigantesco. Isso aqui é a casa do povo, vocês estão falando em nome da população, em nome de 37.300 e alguma coisa de habitantes. Vocês têm um respaldo muito grande, exatamente para poder vocês falarem sobre um assunto que diz respeito a todos nós. A qualquer momento nós podemos ser vítima de acidente de trânsito, vítima do trânsito. Você pode dirigir, Zeca Malta, com a maior tranquilidade do mundo, mas vem um doido aí destabacado aí no mato, você está aqui em cima de você, você se machuca. Então, puxa vida, nós precisamos estar juntos nisso aí. É vereadores, é a sociedade civil, é a gestão. Todo mundo tem que estar junto. Vamos esquecer o lado político, vamos ver apenas o povo de Pentecostes que precisa de estar respaldado, de estar amparado pela legislação que vocês irão criar aqui a questão da municipalização de trânsito e também por uma equipe de segurança. equipe de segurança, porque a polícia, aliás, a guarda municipal tem que estar sempre em parceria com a polícia militar e com a polícia civil.